Dá um bom dia a todos os nossos funcionários desta casa, dá um bom dia a todos os nossos convidados de Augusto, juntamente com a sua companhia, que Deus tenha me sonhando a vida de cada um de vocês, e a presença do secretário de administração, Derval, que é da saúde, que Deus possa estar me sonhando a vida de cada um de vocês. Nesse momento, para que nós possamos dar início, a haver um número legal, o alcanço da proteção de Deus, declaro aberta a 35ª sessão ordinária do 2º período do 1º ano legislativo da 15ª legislatura da Câmara Municipal de Ouroge. Por que essa secretária de administração é a palavra? A ata da 34ª sessão ordinária da 15ª legislatura, realizada dia 9 de novembro de 2021. Aos 9 dias de novembro de 2021, o plenário da Câmara Municipal de Ouroge, sob a direção do vereador, Wilson Lima de Souza, havendo o número legal, concorda a proteção de Deus, declara aberta a sessão com a presença dos servidores vereadores. Teste São de Tassilva, Eremio Couto de Ouroge de Souza, Levy Santos, Fínola, João Alves de Andrade Beto, Lucas da Silva, José Marçal, José Marçal, José Marçal da Silva, em seguida, o presidente autoriza a leitura da arma da 33ª sessão ordinária e 2ª e 3ª sessão extraordinária, queridas e discussão, aprovada com 6 votos favoráveis. Seria o senhor presidente autoriza a leitura dos expedientes, parecer 03, março de 21, do projeto de lei número 8, parecer 0, do projeto de lei número 12, moção de pesar número 3, barra de 21, senhor Antônio Cacombe, em seguida, parecer 12, do projeto de lei número 03, de 2021, significativa de ausência, Luiz Flávio Salles Marinho, e o PBR Antônio Jesus, senhor orador de impedimento e grande expediente, o presidente passa para o nome do dia, parecer 13, barra de 21, do projeto de lei número 8, que em discussão, de primeira votação, é aprovado por 6 votos favoráveis. Parecer 14, barra de 21, do projeto de lei número 12, que em discussão, de primeira votação, é aprovado por 6 votos favoráveis. Parecer 12, do projeto de lei número 13, que em discussão, em segunda votação, contrário se levantar, 7 votos favoráveis, a rata-língua, e a secretária. E vamos passar agora, para a aprovação, de todo o expediente, eu quero a secretária, que a gente tem o requerimento do vereador, do projeto de lei número 12, do projeto de lei número 12, que a gente tem o requerimento do presidente, do projeto de lei número 12, se encontra em um estado desagradável, para a sociedade, em tempo de acontecer um acidente, com o cidadão. Solicito ao secretário de obras, para que venha a ser tomada as propriedades. Salve às sessões, de 7 de outubro de 2021, Luiz Palavro Salles, mais a vereadora. O requerimento, e da prece-secretária, enviado pelo vereador, e escolhido, eu peço aos diretores, aqueles que são favoráveis, o requerimento, que tem o que está sentado, contrário ao seu negócio. Sete mal favoráveis, ao senhor presidente, senhor presidente, gostaria de falar um pouco, sobre esse requerimento? Pronto, vereador. Bora dar para o vereador Luiz. Senhor presidente, são os vereadores, e público que nos assiste neste momento, quero aqui agradecer, primeiramente a Deus, pelas oportunidades de estarmos aqui, nesta casa legislativa, para discutir, e onde eu estava, fazendo alguma visita, aqui no município, onde eu passei, estava lá um ponto, onde muitas pessoas, ficam ali esperando, um carro, ônibus, e realmente estava, muito grave mesmo, estava em maior, de cair. Peço aqui, ao nosso secretário de obra, que faça essa reforma, ao direito lá, porque precisamos mesmo, barrar o possível, de que venha a acontecer, algum acidente, ou alguma criança, ou algum adulto, pessoas idosas, gostam muito de ficar sentado ali, batendo o palco, e isso não vai acontecer, é melhor a gente dificultar. Espero aqui, a colaboração, do nosso secretário de obra, do senhor Pedro Pereira, que venha aqui, tomar as devidas providências. Muito obrigado, presidente. Eu tenho a palavra, eu tenho a palavra, é, semana passada, a seleção, a seleção, a seleção da imunidade do meu ano passado, eu lembro-me do parecer, do meu ano 13, projeto de lei, eu tenho a beleza, quando eu tenho a segunda uma ação, eu peço, eu tenho a seleção, Eu peço desculpa, porque eu não mudei o requerimento do vereador para ser votado. O vereador leu o requerimento, explicou direitinho, aí eu peço aos vereadores que estão favoráveis ao requerimento do vereador, permanecer sentado, contrário e se levante. Sete votos favoráveis ao requerimento do vereador. Vamos falar com o parecer, projeto de lei, em LDO, para votação, os vereadores que são favoráveis ao permanecer sentado, contrário e se levante. Sete votos favoráveis ao parecido projeto. Em LDO, para o parecer, número 14, projeto de lei, já foi votado a primeira vez, estou colocando para a segunda vez a votação, os vereadores que são favoráveis ao permanecer sentado, contrário e se levante. Sete votos favoráveis. Eu explico aqui a ausência do vereador, o vereador de Alfilar. Nada mais a fim da tratada, entrada e cerrada, presente em sessão, marcada próxima para o dia 23 de novembro, por ano de 2021.